Bom pessoal, hoje é um pouco inevitável a gente assimilar uma marca com as redes sociais. Quando a gente vê determinado produto ou a gente lê uma notícia, por exemplo, a gente lê uma notícia sobre o Guaraná. A gente vai no Instagram e joga Guaraná para a gente ver o que é a empresa. E através das páginas das redes sociais, a gente entende que é uma empresa brasileira, que é uma empresa de refrigerantes e por aí vai. E esse é o principal intuito das redes sociais hoje no mercado, para você apresentar o que é o seu negócio, qual produto você vende. Então tornou-se muito comum as empresas apostarem no social media para divulgar os produtos. Ainda que você tenha pouco retorno financeiro, é uma forma de você conversar com o seu público, de você ter um engajamento nos seus produtos e na sua marca. Então tornou-se muito comum, né? E os posts, eles são muito mais humanizados. Eles conversam com o público de uma forma muito mais simples do que é posto na televisão. Por exemplo, uma propaganda do Guaraná na televisão vai ser diferente de um post que eles fizerem no Instagram. A vantagem de eles publicarem no Instagram é que eles quebram aquela barreira da hierarquia do meio de comunicação de massa tradicional com o consumidor. Agora com as redes sociais, o consumidor também torna-se um produtor. Então a gente evita aqueles casos de propagandas machistas, sexistas. E é um dos benefícios das redes sociais. Além da rede social popularizar a marca e transmitir o que eles vendem, o que eles produzem para um maior número de públicos. Até porque hoje menos pessoas têm televisão, mas eles têm muito mais celulares. Então tornou-se muito mais comum você apelar nessa rede social, não só numa rede social específica. Você pode fazer um produto para o Instagram, para o Facebook, para o Twitter, para o LinkedIn. Só que em cada rede social você tem que adaptar a linguagem. Até porque determinada rede social que você quer falar, que você quer conversar, tem uma linguagem diferente. Então dá para você criar esse apelo, criar essa publicidade, mas você tem que ser adaptável à rede social que você quer conversar. Porque isso também difere os públicos e também quais as intenções dele. Bom pessoal, a gente entendeu um pouquinho quais são os benefícios das redes sociais para o seu negócio. E agora a gente está chegando no fim. O próximo vídeo a gente vai falar o que é um storytelling e qual a importância para o seu produto e para a sua marca. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.